Eu participei desde o começo desse sonho, dessa sementinha que tá lá, né? Dentro de vocês que eu tô vendo, ela germinou, cresceu, tá aqui hoje. Eu tenho certeza que ela vai além disso, muito mais pelas suas vozes, do que vocês três, do que eu puder ajudar a votar presente. Culinária também é resistência, de verdade. Eu acho que não é à toa que esse restaurante tá sendo inaugurado no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Mas pra gente ter uma ideia que pra esse lugar acontecer, como ele merece acontecer, a maior propaganda é o boca a boca.